Nesta quarta, em Paraíso Tropical. O que aconteceu? Eu vim assim que eu soube. Como é que você tá? Pra quem praticamente tava com o pé do lado de lá, tô ótimo. Quer dizer, tô vivo. Coração de novo? Alguém trocou o remédio de baixar a pressão por outro de elevar a pressão. Tentaram matar o antenor. Paraíso Tropical. Última semana. De segunda a sábado, a partir de 3 da tarde. E também 11h45 da noite, no Viva.